Bom dia galera, bom dia, bom dia E aí, como é que vocês estão gostando dos vídeos aí Que eu fiz lá no Salp Suíço Lá em Grindelwald, Interlac Beleza, não acabou ainda, tem mais viu Agora vem a parte da descida da montanha Uma parte muito bonita Aí vocês dão uma olhada aí bem nas laterais E vocês vão ver aí que coisa maravilhosa Depois eu vou filmar a parte do lago lá de Interlac Aquelas partes mais baixas lá Que é muito bonito, tá bom então? Então vamos assistir mais um pedacinho da descida do vídeo aí E o paraíso é aqui O mundo da felicidade é aqui Olha que coisa mais bonita galera Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos Fazendo a narrativa em cima do vídeo pós-gravado Porque eu já expliquei anteriormente em outros vídeos Devido ao som da GoPro sair com muito vento Muito chiado, não dá pra fazer uma gravação legalzinha Daí eu resolvi fazer essa gravação pós-vídeo que fica melhor Galera, esse lugar é espetacular A imagem fala por si próprio, né? Não há muito o que comentar Apenas detalhar alguma coisa Que às vezes a pessoa que não tá no lugar não consegue sentir É... não é frio Dá a impressão que é Às vezes o pessoal pergunta Nossa, tá de camiseta e tal Mas não é frio Vocês podem ver e olha A neve depois que ela se assenta, né? No chão Não é frio, ó, tava um sol Então a temperatura de 15 a 16 graus Com a sensação térmica realmente de uns 25 graus E... gente, como eu digo Não tem... é... não é frio Não dá, eu tava praticamente suando ali Eu ia subir lá Tá vendo onde tava subindo as pessoas Lá naquela estradinha Mas tá colocado a placa lá De proibido carro e moto Então... é... o pessoal tá deixando o carro por aqui Fazendo as trilhas ali por perto E subindo a pé lá em cima Na parte do fuste Onde tem o restaurante Tem os teleféricos lá Muito bonito, muito ótimo O que que acontece A neve quando ela se assenta ali Fica de boa O problema é quando tá muito vento Ou muita umidade Daí você sente frio Ou quando ela tá caindo por si própria mesmo Ué, mas não chega a ser o extremo, né? Porque... O pessoal vê... Suíça Vê o sinônimo de muito frio E não é Aqui você pode ver que não tá... Não nevou tanto esse ano Já passou um pouco A neve já tá derretida Isso aqui normalmente ele fica Tudo branco Tudo branco Essa cadeia de montanhas aqui, ó Tem a primeira Tem a segunda Depois a gente vai descer ali É... tem essa terceira aqui Se eu não estiver enganado É a Jungfrau Jungfrau É... onde fica a estação de trem Mais alta do mundo Famosíssima, né? Que chama-se aqui O topo da Europa É um lugar muito bonito É quente, gente Tô falando pra vocês Eu tô... Simplesmente... Meu olho já tava ardendo Esqueci o óculos ali no carro Tô limpando o rosto Pra... Pra poder tirar um pouco do suor E não parece Parece que tá quente, mas não tá Parece que tá frio, mas não tá Ele... Ó pra vocês verem Eu tô... Tô... Tô suando Suando, ó Calor De camiseta De boa Não é frio, gente Dá a impressão que é, mas não é É... Você olha assim Dá a impressão que tá... Nossa, muito frio Mas não é Olha pra vocês verem Beleza? Vamos descer agora Vamos pegar a estradinha aí Que vocês vão... Ver as... Paisagens mais lindas do mundo Eu acho isso aqui um espetáculo, viu Vamos dar uma rézinha aqui no chugabum Saindo por aqui E descendo a estradinha aí Aí, beleza Então a placa de proibido Descer de treino ali, né Vocês tão vendo essas balizas aí Do lado da... Esses pauzinhos aí, ó Isso aí é um sinalizador Pra quando vem o limpador de neve Na estradinha ele não se perder Que às vezes eles... É... Neva muito Fica muito alto Dele não sabe onde tá a estrada, né Daí por aquela... É... Baliza ali Que ele faz a limpeza E joga o sal E te certo A paisagem na descida aqui É exuberante, gente É um lugar muito bonito Muito bonito Essas casinhas que vocês verem aí Muitas delas são gente que tem Casas de chalés, né Na montanha É tipo que nem no Brasil, né Chalé de... É... Casa de praia Aqui eles tem A chalé de montanha É... Algumas são pra guardar Algumas coisas Como... Material de montanha Esqui E... Alugado às vezes Até pra... Pros próprios turistas, né Aguardar as coisas Que eu não vim fazer Excursão É... Isso eu tô deduzindo, viu gente Eu não tô afirmando Isso eu tô deduzindo Por... Alguns... Com alguns comentários Algumas coisas que a gente for falar Então também moram muitas pessoas, né Nesses lugares Que vivem do turismo Pessoas que estão aí já Pra isso, né E... O lugar se... Se praticamente Não tem... É... É o que... O que se vê Aí É a... O turismo, né Não tem outra coisa Senão o turismo A gente vê que Tem algumas coisas Poucas ali Mas é um comérciozinho Eu tô parando aqui Pra tirar umas fotos, galera Porque é impressionante De vocês verem A imagem Olha só Eu nunca cheguei tão perto De uma montanha assim Cara, isso é muito bonito Muito lindo O ar que você respira Ele é muito limpo Assim Uma sensação gostosa Uma sensação É... Vibrante Uma energia muito É que sei lá, gente Não dá pra explicar Porque é muito 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 legal mesmo E... A sensação é muito gostosa Você sente É... Paz Você sente É... Como se diz O ar que você respira É muito bom A sensação de estar Em cima de uma montanha É... Ver essa paisagem Faz muito bem Então, voltando As casinhas Como eu tô falando Pra vocês Tem muito chalé Muita gente que mora aí Muita gente aluga Esse chalézinho Pros turistas E outras pessoas Que moram aí mesmo, né E... Trabalham com turismo E tem aí Essas casas, gente Elas são muito bem Preparadas Pro inverno Pra esse tipo de De clima, né São... Eles... Olha só Vou fazer outra foto Aqui pra vocês Olha que tipo Muito bacana Olha esse contraste Da casinha Das árvores Legal, né Então, essas casas Elas tem muito assim Eles tem um Aquecimento Aqui a gente chama Assim, fala em francês É... Chofage São aquecedores Dentro das casas As paredes São muito grossas Tem paredes aí De casa aí Que passa de 70 80 centímetros Então, elas são Tudo isolado Com isolante térmico Isopor Fibra de vidro Não digo todos Mas na maioria Casas que moram Realmente as pessoas Tem esse tipo de coisa Não sei como é que funciona Esse chalézinho aí Algumas coisas aí Mas as casas residenciais Mesmo São muito bem protegidas Além do mais Tem lareira Essas coisas Olha só Que vista Veja Não tem o que falar Inacreditável Gente Olha só Aquelas casinhas Na esquerda Muito top Vou tirar uma foto Aqui Não é possível Que coisa mais linda Isso faz bem Para os olhos A gente Inacreditável Vamos descer Vamos descer Aí eu vou passar Um pouquinho mais As estradas São bem estreitinhas Então tem que andar Bem devagarinho Porque Pode encontrar Muita gente Fazendo caminhada Bicleta E não é um lugar Para correr É um lugar Para apreciar Mas também Quem vai correr Num lugar desse Olha só Para vocês Incrível O pessoal faz caminhada Tem muita Tira outra foto Aqui Olha que coisa Mais linda Top das galáxias Ah Rapaz Que maravilha Então Tem muita gente Que faz caminhada Nessas trilhazinhas E gente Tem coisa Para tudo Tem Várias atrações Turísticas Tem vários tipos De Diversão É muito diferente De tudo Que a gente Que eu pelo menos Já vi A educação do povo A segurança Você pode andar Tranquilo Com a máquina Fotográfica Com o celular Com dinheiro No bolso E nada Vai te acontecer Essas casas Vocês podem ver Que ela está carregada De neve Tem que ser muito bem Reforçada Porque é muito pesado A neve E ela tem Essa proteção E fica gelado Dentro Então ela tem Um isolamento Muito bom Porque senão É você Conjela lá dentro Vira um freezer Olha só Aparentemente Está tudo de boa Algumas São normal Mas são Uma estrutura Bem forte Agora olha Essa outra Está carregada De neve Então tem que ter Uma estrutura Bem boa Senão você Acaba Como se diz Cai a casa Literalmente Cai a casa É muito legal Tudo que uma cidade Grande tem Nesse vilarejo O pessoal Às vezes Que vem o turismo Eles vêem Muita placa Sinalizando E um frau E a menina Dos olhos A atração É a montanha É sair da frente A um frau Por causa Do grande Da ser a maior Estação A estação mais alta Do mundo Topo da Europa É um ponto turístico Muito Muito grande E às vezes Acaba passando Despercebido De apreciar O vilarejo Como eu falei Os pedestres Ele dá um lado Se a gente agradece Levanta a mão E eles usam Esse bastãozinho Para caminhar É muito comum Isso na Suíça O pessoal Fazer caminhada Com essa Batonete Ele não é para apoiar Aquilo ali Para manter o ritmo Entendeu Eu não sei como Rapaz Eles usam Aquilo ali Vai caminhando E bate o ritmo Para andar E para se apoiar Também Perdão Eu estou meio gripado Aqui Então estou com a garganta Meia Meia podre Ruim Então o pessoal Às vezes vem mais Pelo in um frau E tal E acaba Deixando de apreciar a vida Agora a gente vai começar A descer aqui Tem umas Olha que contraste Essa árvore bonita Com o branco Olha A gente vai começar A descer aqui A Essa parte Jamais Localizada Na vilinha Tem umas curvas Bem fechadinhas Aqui Você vai ver Essa aqui na frente Ele é bem puxado Tem que andar Devagarinho E não tem muita neve Normalmente Essas partes Que vocês estão vendo De gramado Isso é coberto De neve Esse ano Fez um ano Muito fraco De neve Muito fraco Nesse dia Pelo menos Normalmente Depois que eu saí Daí Que foi no domingo No outro dia Fez uma nevasca Muito forte Provavelmente Deve ter Ficado Muito grosso De neve Olha pra vocês A visão Que tem aqui Nossa Galera Aqui lá no fundão Parece um monte Fugio do Japão Um abraço Meus amigos Lá no Japão Tem bastante jeito Que me assistam Do Japão Top mesmo Pra caramba É lindo 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 Vocês não Queiram saber Quanto que é bonito Isso aí E Olha pra vocês A gente vai ver Os hotéis agora Muito bonito Aqui na frente E A recepção Do povo Eles tratam Tudo você Com igualdade Com carinho Com respeito Não tem Não tem assim Discriminação Em nada Eu vi muito Chinês Japonês E coreano Eles vêm muito Visitar Aqui E eu assim Correndo os olhos Nas paisagens Ali Deu pra ver Que eles Andam muito 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 Passageiro Ali Muito Muito turista Dessa época Olha Eu vou parar aqui Tirar mais uma foto Muito bacaninha E tem uns pinheiros Aí Como vocês Estão vendo Aí Será que pode Se chamar de pinheiro Esses pinheiros Aí Eles Não 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 Seca Não Viu Eles São Próprio Para Essa Vegetação Ele Não Seca No Inverno Eles Duram Sempre 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 Muito Legal Olha Aqui Tem mais Um Aqui As pessoas Normalmente Usam Nessas Veradas Estradas Dos Quintais Ele Ajuda Muito A Retir O Vento Às Vento Em Determinados Lugares E Também Tem Essas Cercas Vivas Que Alguns Lugares Elas Servem Para Também Conter Vento Essas Coisas E Para Enfeitar O cara Passando Cachorrininho E tem Umas Que não Morrem No Inverno Olha Que paisagem Que a gente Já está Vendo Esses Chalés Alguns Moram Aí Outros Mantém O chalé Moram Na cidade Tem um Chalé Na montanha Como se fosse No Brasil A casa De Praia Essas Coisas E É Uma Cidade Uma Vilinha Pitoresca Super Aconchegante E Que vive Do turismo É uma parte Muito turística Da Suíça Impossível Você vir Para cá No inverno E não Visitar Grindelwald É Junk 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 Frey Fierce Tem mais Outros Nomes Em alemão Que eu não consigo Pronunciar Olha a paisagem Esses carros Na maioria Esses jipim Que vocês Verem Na maioria Eles são Tudo 4x4 Porque Pra vir Pra montanha Com neve Se você não tiver Um carro 4x4 E não tiver Corrente Você fica Na lona Mesmo Tem que ter Tirar uma foto Aqui Olha que bonito Paisagem exuberante A pista Ali Vocês estão Vendo Ali De vermelho Na direita É pro ciclista É muito respeitado Ciclista Aqui na Europa Pelo menos Aqui na Suíça Pessoal Respeita De verdade Tem agora Vamos descer Um pouquinho Quero mostrar Pra vocês Aqui embaixo A parte Onde fica Mais os hotéis A gente vai pegar Um movimentinho Ali Olha aqui O pessoal Tomando o sol Ali Bem de boa Tranquilão Né É Galera Gostas Os velhinhos Ali Tomando um solzinho Lagartiano Que nem Nós dizem Lá no sul É que Os espaços São bem ocupados A gente Não tem nada Assim Como dizer Vazio Porque Tudo É É muito valorizado A Suíça É um país Pequeno Esse lugar Por carro Tudo Garagem privada Aqui as garagens São na rua Muitos lugares É considerado Praça De parque Ou seja Lugar de estacionar E é Privado Às vezes Na frente Da propriedade Essas coisas É muito 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 bacana E O pessoal Curte Demais Ir pra esses lados De cada Suíça É uma parte É uma parte Muito Muito Assim Visitada Visitada E Turismo Imenso É um Não dá pra descrever Gente Eu sei que o pessoal Vê as paisagens E fica vendo Assim Não tem como Você sentir A sensação De você estar Num lugar desse O que isso Transmite Pra gente E Harmonia E a paz de espírito Com lugar desse Passa Pra pessoa Outra curvinha O cara Subindo de bicicleta Ali Curvinha Bem fechada Bem devagarinho Esses tambores São pra pôr lixo Reciclável Toda parte Tem Os tambores Pra vegetal Plástico Lata Etc É muito Bem Organizado Esses Muretas São pra Conteção Pra não Hiver Outro tambor Aqui À esquerda Pra vocês Vê Pra pôr Dejetos E Todo mundo Limpa Agora a gente Vai chegar Mais na Parte Mais Movimentada Ali Os restaurantes As lojinhas Olha esse hotel Aqui Que bonito Tem um Aqui Que é O mesmo Da mesma Rede Que eu Fiquei Que eu Fiquei No hotel Mais Embaixo Que é Da mesma Rede O hotel Que eu Fiquei Um hotel Do século 16 Muito Bacana Aqui Pra vocês Notarem Aqui Olha que lindo Esse chalé Espetacular Não tem O que Falar Coisa De outro Planeta Mesmo Olha O pessoal Já está Começando A se Movimentar Era Um As Dez E meia Da manhã Onze Horas O pessoal Começando A se Movimentar Se Movimentar Bastante É Agora a gente Vai entrar Na parte Onde tem Ali Bastante Lojinha Uns Café Que o pessoal Fica Ali Pra Tomar Gente É Muito Gostoso Sentar Ali Ficar Ali De Boa De Papo Pro Ar Esperando O dia Chegar Passar Curtindo O movimento Tomando Um chocolate Quente Comendo Uma Fondue E É Muito Legal Aqui Nessa Parte Mais Baixa Que vocês Estão Vendo Do lado Esquerdo Tem Os teleféricos Ali Que puxam O pessoal De um lado Para o outro Muito bonito Olha Olha aqui Já começa mais Os hotéis São tudo hotéis A maioria Isso aí é hotel Pensão Tem muita placa De aluga-se quarto Aluga-se quarto Para turistas Essas coisas Há uma igreja Antiga Deve ser do século 16 Século 15 Vou deixar para o meu amigo Paulo Félix Descobrir isso aí Olha que bonitinho Se quiser te passo Mais informação Por e-mail Depois Paulo Félix Você é esperto Vamos ver se você acha Antiga essa igrejinha As vezes não tem Informação Na internet Mas as vezes consegue Paulo Félix É um amigo meu Do Rio de Janeiro Que ele sempre ajuda Nas pesquisas Dos vídeos Que eu posto Agora aqui Vocês vão notar Essa parte Que o pessoal Já começou a movimentar Olha aí A galera Já está andando na rua Aqui já tem Mais um movimento Porque as bandeiras Da Itália Bandeira da Suíça Bandeira da França Tem que estar cheio Para vocês vir Os cafés Olha Muito português Trabalha aqui também Viu O pessoal passando Tranquilo Tudo em casacado Com esqui Com bodyboarding O pessoal vai para as montanhas Muito bacana Você encontra Onde é tudo aí Tem ônibus Tem Restaurantes Diversos tipos Gostou você comer aí Uma raclete Um rosti Aqui tem as lojinhas Para o pessoal Comprar Adquirir algumas coisas Lembrancinha Aí ó Falei Da direita Pessoal tomando café Aqui tem mais um café Também Ó Tem Blonjorie Só que em alemão É outro Que é Panificadora Galera comprando Alguns presentinhos Aí ó Esse hotel aí Da direita É o mesmo que eu fiquei Lá da mesma rede Pelo menos o nome É o mesmo Aí ó Um todo da Suíça E a galera transitando Aí já está aproveitando O sol aí Aqui onde A área mais comercial O pessoal compra Tem assistência Informações Todo tipo Tem ponto de ônibus Os pessoal esperando o ônibus E o pessoal se movimentando Aí para fazer os passeios Nas trias E comprando as coisas Esse hotel aqui ó Do lado esquerdo Que vocês estão vendo aí Lá embaixo Ele é muito 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 bom Nossa Olha aqui Tem mais uns aqui ó Café Olha o pessoal parado ali Galera Olha ali Tudo comendo Gastando dinheiro Eita porra Olha a coisa bonita Olha isso Olha o carrinho neném O cachorrão Chique Olha aqui Essa parte aqui ó Esse aqui ó Da esquerda Muito top Viu Tem hotel para todos os borsos aí Muito legal Agora vamos passar mais um pouquinho Aqui estamos quase terminando a descida Depois eu vou pular o vídeo Tem uma parte aqui que é meio Meio mato Não tem muita coisa Bonito para ver Vou pular lá na frente Daí Todos esses lugares onde fica carro A maioria é tudo particular Então é muito privativo né De estacionamento Mas tem lugar Tem estacionamento Os hotéis As vezes Pro hotel mesmo É impecável É impecável É impecável É impecável a limpeza O cuidado O tratamento Que eles tem com a pessoa E aí E aí Eu parei Eu parei e pulei Porque tive que trocar a bateria Da GoPro Aqui eu já dei uma adiantada De quase uns 10 minutos Que ali era mais mato Não tinha muito o que mostrar E eu retomei aqui nesse começo Já estamos na descida Já na baixada Já descemos praticamente Toda a montanha ali E agora a gente vai lá Pra Interlac Vamos pro hotel Almoçar Tomar um café E depois Vamos passar Perante o lago De Interlac É muito bacana Vocês vão gostar Nem começou ainda Tem muito vídeo ainda Tem mais vídeo guardado aí Tem vídeo de drone E tudo Vou pôr aos pouquinhos Pra vocês verem aí Espero que vocês estejam gostando Curtindo Dá uma força pra gente aí Se inscreve no canal Clica no gostei Comenta Faz pergunta Veja no Google Mapas Onde que vocês gostariam Que eu fosse pra ver Comenta alguma curiosidade Que você viu aí PDS Prioridade acima de tudo Sempre Muito respeitada Essa regra aqui Muito respeitada Comenta aí no vídeo Assiste os comerciais As propagandas Isso aí ajuda o youtuber Não só de mim Mas de todos os outros Youtubers Que fazem vídeo Isso é o que motiva A gente ganha um trocado Em cima disso É onde dá pra gente Comprar Algum equipamento melhor Alguma coisa melhor O canal Pra fazer vídeo Pra vocês Não sai do bolso De ninguém É o próprio Google Que paga né O Youtube Que paga Então não custa aí Dar um Joinha Dar um Compartilhar né Na rede Pro pessoal ver Olha que espetáculo Do lugar Do lugar Muito bacana Gasolina Posto aí Onde eu abasteci Quando eu subi Então Se inscreve Comenta bastante Conheça um pouco O lugar Conhecimento nunca é demais E deixa rolar A propaganda Pra ajudar Eu ajudar Os outros youtubers Às vezes Um pouquinho Que você deixa rolar Aquela propagandinha Que aparece no vídeo É o que motiva O que faz o Youtube É claro Que o new Útil é o agradável Né Que não gosta De ganhar um dinheirinho A mais né Então tá ótimo E não sai do teu bolso Sai do bolso do Youtube Deixa rodar aí Não use nenhum tipo De ferramenta Pra bloquear Propaganda Que isso aí Acaba Vocês perdendo Muitos youtubers Bom Conteúdos bons Que poderiam estar Rodando aí na internet E o pessoal conhecer Às vezes Porque Youtube Acaba sendo desmotivado Com isso Mas vamos lá Vamos vendo aí Vamos acompanhando Vai ter mais vídeo Vai ter bastante coisa legal Espero contar com vocês Vai ali embaixo Clica naquele dedinho Dá o joinha Tem um sininho ali Clica naquele sininho Que ele vai dar um E ativa Deve aparecer um quadradinho Você coloca Ok Ativa ali Que você vai receber Notificações Sempre que tiver um vídeo Pra postar Um vídeo bom Eu postei um vídeo Vai aparecer ali Beleza Você curte E a gente vai Fazendo conteúdo Bom pra vocês Tá bom galera Um abraço pra vocês Tudo de bom Esperem que vai vir vídeo Muito bom Pela frente aí E vocês vão gostar Conto com o joguinho De vocês E bom dia Pra todo mundo Tá bom Um abraço Valeu Muito obrigado Todo mundo Tchau Tchau Tchau